Com imensa satisfação, eu quero saudar a todos vocês com a paz bendita, graciosa, preciosa de nosso Senhor Jesus Cristo, nosso único e poderoso Senhor, aquele que vive e que reina pelos séculos de séculos, aquele que nos inspira a louvar o seu próprio nome, porque honras, louvores e glórias ao seu próprio nome convém. Antes de entoar o hino da Arpa Cristã de número 186, de valor em valor, eu quero deixar um versículo registrado aqui bem no finalzinho do Novo Testamento, em Judas capítulo 1 versículo 3 que diz, amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da comum salvação, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos, maravilha né? Pois bem, hino de número 186 da Arpa Cristã. Pela fé que uma vez me fui dada, pra seguir ao Cordeiro de Deus, pela graça de Deus enviada, Andarei com valor para os céus, quero andar de valor em valor, e seguir a Jesus meu Senhor, até que um dia receba no céu, a coroa que me dará Deus. De Deus quero vestir a armadura, pra lutar com coragem e valor, pois aqui minha peleja é dura, em Jesus eu farei mil coisas, no combate da fé que me dará Deus. Ele tem o amor, ele tem o vigor e destreza, pra lutar e pra ser vencedor, quero andar de valor em valor, E seguir a Jesus meu Senhor, até que um dia receba nos céus, a coroa que me dará Deus. Eu direi ao fim da resta liça, combatei o combate do amor, e coroa de rei de justiça, Rei do céu me dará o Senhor, quero andar de valor em valor, E seguir a Jesus meu Senhor, até que um dia receba nos céus, a coroa que me dará Deus. Então, vale a pena batalhar por esta fé que uma vez foi dada aos santos, seguir esta fé genuína em Cristo Jesus, objetivando um dia, estar para sempre com o Senhor, viver sempre servindo ao Senhor, com alegria, na dimensão celestial também, quando houver o arrebatamento ou transformação do nosso corpo abatido, para um corpo segundo o seu corpo glorioso. Em nome de Jesus temos essa esperança, e firmemos-nos, porque sabemos que fiel é o que nos chamou, e fiel ele também cumprirá. Ou seja, fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Amém? Caso você tenha gostado, clique aí embaixo, dê um like, né? Você pode também, caso não tenha se inscrevido, inscreva-se nesse canal, certo? Vamos responder, vamos divulgar, certo? Você pode compartilhar todos os seus contatos, e vamos responder com louvores genuínos, louvores da Arpa Cristã. Amém? Paz do Senhor para todos.